A Margarete é uma das vitoriosas da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Xancherê. Há sete anos, ela descobriu um câncer de mama através do exame de mamografia. E a notícia foi um baque. Olha, não é fácil, né, gente? Quando acontecia com outras pessoas, eu pensava assim, nossa, está com câncer, ela vai morrer, né? E de repente acontece comigo. Mas eu acredito que Deus, Ele te dá uma força tão grande que você diz, não, eu vou vencer. Foi triste receber, mas eu superei com força e fé. No início, ela relutou em fazer parte da Rede Feminina. Mas depois, com o convite de uma tia, resolveu participar. E descobriu aqui uma segunda família. Ela insistia, Marga, vamos na rede e tal. Eu não queria vir, porque eu pensava, a rede é um lugar onde eu vou colocar a minha doença e tal. Não, daí eu relutei um tempinho ali, uns meses, eu digo, não, eu vou. Aí quando eu cheguei aqui, é totalmente diferente, né? Um lugar que você não vem pela tua doença. Tu vem pra ganhar um apoio, um lazer, aprender coisas novas, tipo um artesanato. Eu aprendi tanta coisa bonita aqui. Parece que a gente somos todas irmãs, que... Ah, irmãs brincando e tal, ninguém teve nada. A Rede Feminina de Xancherê disponibiliza para as pacientes atendimento com psicóloga e também fisioterapeuta, além de outras atividades que elevam a autoestima das vitoriosas. A computação, a ginástica, né? Na segunda-feira e nos outros dias de semana, as terapias ocupacionais, que são as pinturas, crochê, tricô, patchwork, né? O que a gente ouve delas é que elas têm uma vida pós saber a notícia triste da doença. Isso faz com que elas venham até aqui não para conversar sobre a doença. Elas não vêm à procura do que é o meu câncer, quem tem uma doença mais perigosa, com maior risco de morte do que as outras. Elas vêm para se divertir, elas vêm para fazer algo que dê prazer. Com foco, garra e coragem, a Margarete venceu o câncer. E hoje deixa uma mensagem para outras mulheres que enfrentam a doença. Olha, eu diria assim que quando eu receber a notícia, digo que não é fácil. Mas tenha fé, tenha fé, pense assim, não, eu sou forte, eu vou conseguir. Procura apoio aqui na rede, elas vão te dizer, te dar apoio em tudo que você precisar. E você vai ver que você consegue e que não é fácil, digo de novo, mas que você consegue com força, com fé, com coragem. Outubro Rosa, prevenir é se amar.